O que é e o que é clara e salgada Cabe em um molipés ou uma tonelada Tem sabor de mar, pode ser discreta Iquilina da dor, morada predileta Na calada ela vem refém da vingança Irmã do desespero, rival da esperança Pode ser casal da por Vermes imundanas e o bispinho da flor Cruel que você ama, amante do drama Vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer Eu que me julguei forte, eu que me senti Sereinho fraco quando outras delas vi Se o barato é louco e o processo é lento No momento, deixa eu caminhar contra o vento Que adianta o cedurão e o coração ser vulnerável O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável É quente Borrou a letra triste do poeta Correu no rosto o pardo do profeta Vé, me sai da reta A lágrima de um homem vai cair Esse é o seu B.O. pra eternidade Diz com mim não chora, tá bom, falou Não vai pra o buco, irmão Aí, Jesus chorou Porra vagabundo, ó Vou te falar, tô chapando Ele tá mundo bom de acabar O que fazer quando a fortaleza tremeu E quase tudo ao seu redor Melhor se corrompeu Repa a perna lá, muita calma ladrão Cadê o espírito imortal do capão? Lave o rosto nas águas sagradas da pia Nada como um dia, pós o outro dia Quê? Quê? Se eu ver o seu lado direito Tá balado porque vem, nego É desse jeito Tuvo um mau sonho quase a noite inteira Acordo tenso, tombe com olheira Na mente Sensação de mágoa e rancor Uma fita me abalou na noite anterior Alô Aí dorme, hein, doidão Mil fita acontecendo, esse aí Meio de vinte, ó Na fita é o seguinte, ó Na esquerona não vão Fita de um milgão Ontem eu tava a midi CB no pião Com truta firmezão Cê tem que conhecer Cibã se liga, ele vai saber De repente, ele fazia até um rap Num passado recente Vai vendo a fita Cê não acredita Quanto tem que ser ré, Jão Presta atenção Vai vendo Parei pra fumar um de remédio Com os moleque lá Pá, tá ficando os prédios O que chegou depois Pediu pra dar uns dois Logo, o Patrício Novão E os carai Fumaça vai Fumaça vem Encha pro coco Se abriu que nem uma flor Ficou louco Dava eu Mais dois Tru e uma mina Num tempo A prata show E o mato Vindo guina O bico se atacou Falou o mapa do C Tipo o quê? Esse brau aí É cheio de querer ser Deixa ele moscar Me cantar na quebrada Vão ver se é isso tudo Quando vê as quadrada Periferia nada Só pensa nele mesmo Montado no dinheiro E cês aí no veneno E a cara dele Tudo tacada O seu corre Tudo pelas verdes Os matos Os morrem Eu mesmo Seu catáboa Numa hora dessa Vou me destacar Pro outro lado De pressa Vou comprar uma house De boy Depois alugo Vão me chamar De senhor No porfugo Mas pra ele Só a zona sul Que é a pá Diz que ele tira Nois Pra sacar é comprar O que ele quiser Nois quer Vem o que tem Porque eu não trago Não poupa ninguém E eu só registrei Né? Não era de lá Os mano tudo Só viu Ninguém falou Um A Quem tem boca Fala o que quer Pra ter nome Pra ter atenção Das mulher E outros homens Amo minha raça Luto pela cor O que quer que eu faça É por nós Por amor Não entende o que eu sou Não entende o que eu faço Não entende a dor E as lágrimas do palhaço Mundo em tempo Oposição Puro 3 Transforma o irmão meu Num verme infeliz E a minha mãe diz Paulo acorda Pensa no futuro Que isso é ilusão Os próprios pretos Não tá nem rico Isso não Ao tanto que eu sofri O que eu sou O que eu fui A inveja mata um Tem muita gente ruim Ô mãe Não fala assim Por nem tudo O meu amor Pela senhora Já não cabe Santudo Dinheiro é bom Quero sim Se essa é a pergunta Mas dona Ana Fez de mim Um homem Não uma puta Ei você Seja lá Pra quem for Pra semente Eu não vim Então Sem terror Inimigo invisível Judas incolô Persegido Eu já nasci Demorou Apenas por 30 moedas O irmão gol Rompeu Atire a primeira pedra Quem tem rastro meu Cadê meu sorriso? Onde tá? Quem roubou Humanidade é má E até Jesus chorou Lágrimas Lágrimas Jesus chorou Vermelho e azul Hotel Pisca só no Cis escuro do céu Chuva cai lá fora E aumenta o ritmo Sozinho eu sou agora O meu inimigo Íntimo Lembranças Mas vem Pensamentos bons Vai Me ajude Sozinho Penso merda pra carai Gente que acredito Gosto e admiro Brigava por justiça E paz Levou tiro Malcom X Gandhi Lennon Marvin Gaye Che Guevara Tupac Bob Marley E o evangélico Martin Luther King Lembrei de o truta Me eu falar assim Não joga pérola aos poucos Irmão Joga lavagem Eles preferem assim Cê tem de usar pioiagem Visto que morreu por milhões Mas só andou Com apenas 12 Um fraquejou Periferia Corpos vazio E sem ética Lotam os pagodes Rumo a cadeira elétrica Eu sei Você sabe O que é frustração São Máquina de fazer vilão Eu penso Mil fita Vou me enlouquecer E um piolho Diz assim Quando me vê Famoso pra carai Durão E truta Faz seu mundo não Jão A vida é curta Só rodelo Por aí Dando boi Põe elas pra chupar E manda andar depois Rasga as madrugada Só de mil e cem Se sou eu Truta Tem pra ninguém Zé Povinha é o cão Tem esses defeitos Quem cê tem não não Cresce os olhos De qualquer jeito Cruzar cê rebenta De repente Vai de ponto quarenta Só querer tá no tente Se só de pensar em matar Já matou Prefiro ouvir o pastor Filho meu Não inveja o homem violento E nem siga nenhum dos seus caminhos Lágrimas Molha a medalha de um vencedor Chora agora E depois Aí Jesus chorou Lágrimas 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 Põe ela Lágrimas Lágrimas Jou Lágrimas Quê ela Lágrimas T A Lágrimas T Vamos lá.